Salve rapaziada, aqui é a Razuke com o Leijo Atari e o jogo LEGO Senhor dos Anéis. Tô aqui de volta... Isso é muito bom, velho. Tô aqui de volta no Pântano dos Mortos aqui, nessa localização. Os Pântanos dos Mortos. A gente tá aqui porque tem o nosso querido Red Brick pra pegar, certo? Então você viaja pra cá e vamos à caça dele. Eu queria ver aqui... Ainda tem três Red Bricks pra eu pegar, é só o que falta no jogo. E um personagem também que eu não faço ideia como desbloquear. Mas a gente vai conseguir. Tá bom, desce, desce, desce. Isso, pronto, pronto. Calmou? Vamos marcar aqui, ó. Na SideQuest que faltou eu fazer. Se eu soubesse onde ela tá, hein. Ia ser demais. Vocês tão vendo uma interrogação aí? Aqui, lá em cima, lá, ó. Aham. E vamos seguir aqui a trilha... De peças azuis. Tô no lugar totalmente errado aqui, eu acho. Não é nada aqui que eu acho que eu uso. Já calma. Errei. Tá. Tô. Ó. Beleza. E aí a gente vai ter que subir tudo isso aqui pra chegar na nossa SideQuest lá em cima. Deixa eu já botar o personagem do Do Gollum aqui Ó, que ninja, hein E aqui em cima Subar Aí Aqui a gente vai encontrar a nossa side quest Que nos vai dar um bloco vermelho Frequentemente dizem que minhas orelhas são bem sem graças para um elfo Uma touca de mitril disfarçarei esse problema Eu revelarei uma forma de aumentar a sua vitalidade Legal, touca de mitril Esse projeto de ferreira a gente desbloqueia lá em Minas de Mória, né Deixa eu mostrar aqui pra vocês Primeiro tem que mudar de personagem, senão não funciona Pronto Vem aqui tesouros E o objeto é esse aqui, touca de mitril Se você não tiver esse objeto Procura aí por touca de mitril No canal que vai ter um vídeo explicando bem direitinho Onde você localiza o projeto de ferreira E como faz pra forjar Esse objeto, certo? Bom, como eu já tenho, eu só vou entregar aqui pra ele Em troca ele vai me dar um red brick Um red brick de corações de mitril É meio repetitivo isso aqui, né Vou explicar porquê Ó, meu coração tá ali vermelhinho Certo? Quando eu ativar Cadê? Corações de mitril Parece o nome de música do Fagner Vai ficar um coraçãozinho ali de ferro, tá vendo? Eu não sei se isso vai me deixar mais resistente Se eu vou ficar mais forte Ou se é só aparece assim ali Sinceramente eu não sei Eu precisava tomar uma porrada de alguém aqui Vamos ver Onde é que eu consigo Ah, tenho uma ideia Vou pra abrir aqui Quando eu chegar lá com o Sauron Eles vão vir me atacar Vamos ver Anãzinha Tá vendo? Os corações de mitril Eles duram Eles duram mais que os outros, né? Você pode tomar um dano a mais por coração Antes dele morrer Então em vez de você tomar cinco porrada e morrer Você pode tomar oito Só que aí o que eu digo é o seguinte Tem esse Red Brick Também tem esse aqui de regenerar corações E tem esse de invencibilidade Quer dizer Agora fica impossível de eu morrer, ó Mesmo que eu conseguisse tomar dano Ele ia se regenerar Então são três Red Bricks Né? Que são praticamente com a mesma finalidade Se tivesse só o de invencibilidade Já tava bom, né? Mas enfim Tá aí Esse é o... Ixi, o Sauron Sauron é brabo, hein, véi Esse foi aí o Red Brick, então De corações de mitril Fique ligeiro no Dez do Atal E daqui a pouco a gente volta Trazendo os últimos Red Bricks, beleza? Se você já é inscrito no Dez do Atal E muitíssimo obrigado pelos comentários Pelos likes, favoritos Principalmente pelos compartilhamentos Muito obrigado, de verdade mesmo Se você tá aqui pela primeira vez Ou não é inscrito Dá uma olhada lá no Dez do Atal E vê o tanto de vídeo Que tem legal lá Todo dia saem muitos vídeos novos Com o melhor conteúdo De jogos Lego pra você, beleza? Então tá, vou ficar por aqui Sai, que eu tô gravando Sai Vou ficando por aqui Daqui a pouco a gente volta Com os dois blocos finais aí Do... Jogo Senhor dos Anéis Partiu? Tchau 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 Tchau